Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos retornando para o nosso estudo da obra da Joana de Anjos Eu, Eduardo Araújo Olá ouvintes E o Isaac ali na técnica, só no sorriso e o ok Agradecemos a Jesus a oportunidade, na certeza de que Onde vocês estiverem neste momento, as vibrações da Joana nos envolvem Para nos auxiliar Nas decisões que precisamos tomar Em relação a nós mesmos, junto a família e em sociedade Vamos retornar ao estudo do livro O Homem Integral no capítulo 4 No primeiro tema, Insegurança e Crises Hoje, iniciando a partir do sétimo parágrafo Eduardo, quer fazer a leitura por favor? Vamos lá então Então, recapitulando aqui, o livro O Homem Integral Psicografia de Divaldo Pereira Franco Pelo Espírito Joana de Anjos Capítulo 4 O Homem em Busca do Êxito O tópico que a gente está trabalhando é Insegurança e Crises Sétimo parágrafo Vamos nós Diz Joana de Anjos As circunstâncias externas do inter-relacionamento das criaturas Fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo Engendram, no contexto odierno, a insegurança que fomenta as crises Sucedem-se desse modo as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores éticos morais E a desumanização da criatura A soma nos painéis do comportamento Insensibilizando-a pelo amolentamento emocional Ou exacerbação Na volúpia do prazer e da violência Conduzidos pelas ambições desmedidas Então Joana traça aí um quadro Bastante claro Do que nós estamos vivendo atualmente Que essa A questão das crises As crises de autoridade Nós vemos isso dentro da família Também Não há mais respeito entre filhos e pais A questão dos valores éticos morais Tem sido muito discutido no nosso país, no mundo A grave crise que nós vivemos Ética e moral E também Ela fala da desumanização da criatura Quer dizer, o ser humano deixando de ser um ser humano Agindo muitas vezes Mais por instinto como um animal Do que usando do raciocínio como deveria ser E sobretudo do sentimento E isso gera Toda a crise Que nós vivemos na sociedade atual Seja dentro da família Seja no ambiente político No ambiente social em geral Que são consequências Da perda dos valores Da questão ética Da questão moral E que realmente Só o evangelho de Jesus Quando novamente Nós buscarmos Não mais só pela letra Mas pelo espírito Na vivência Poderá resolver Toda essa questão Até lá Nós teremos que conviver com isso tudo Até porque nós Construímos isso tudo A gente pode hoje Não sermos mais aqueles que Fomentam Fomentam essa situação Mas Durante diversas encarnações Nós criamos Toda essa situação Estamos colhendo agora Os frutos amargos Das nossas plantações anteriores Mas não devemos perder a esperança Como se nada fosse se resolver Com certeza O tempo Os espíritos que estão chegando à terra Com novos valores Irão auxiliar no progresso do planeta Agora o nosso Nós teremos que tomar cuidado Porque Jesus falou que Seria separado o joio do trigo E que somente os mansos Herdariam a terra Então Se nós não nos tornarmos mansos Se nós não nos tornarmos dóceis Para a modificação que ocorrerá Inevitavelmente para melhor no planeta Nós aqui não poderemos estar É verdade Essa crise toda Ela vai gerar Essa instabilidade emocional Que vai deixar em evidência A insegurança O medo E naturalmente Vem a consequência Do mecanismo de fuga Pelo suicídio Por isso que nós temos Que buscar Jesus Na condição de referência Para a nossa vida A proposta do Cristo Vindo à terra Não foi simplesmente Para marcar a história E que um dia Louvássemos E festejássemos Por fora Essa chegada dele A proposta do Cristo É porque ele sabe Da nossa essência Sabe da nossa imaturidade Ainda Das condições desfavoráveis A nossa paz Que nós mesmos Teríamos que enfrentar Então ele se coloca Como referência Como modelo E guia Ele vem mostrar Para nós De uma forma Muito compacta Tudo que nós Poderemos desenvolver Um dia E chegar a viver Esses momentos Em sociedade Sem buscar Nos nutrir Com a mensagem Do Cristo Porque olha Ninguém consegue Estabilizar A organização De saúde física Sem alimentação Própria E sem a higiene Então nós precisamos Nos higienizar Todos os dias Fazer higiene corporal Precisamos nos alimentar No mínimo Uma refeição diária Ainda que não seja Muito farta Da mesma forma Espiritualmente Então nós precisamos Fazer a higiene Espiritual Que é a oração É a prece É ela que vai Nos conectar Com o Pai E nos banhar Nessas vibrações Suaves Desses benfeitores Que em nome de Jesus Estão atentos Para nós E depois dessa higiene Buscar meditar A respeito Da condição Do Filho de Deus Que nós somos A mensagem Do Cristo Na terra É a confirmação Da imortalidade Da alma E dessa Ligação Nossa Com o Pai Misericordioso Bom e justo Então assim como Precisamos Higienizar Nosso corpo físico E nutrir Para que ele Possa cumprir As suas tarefas Materialmente Nós necessitamos Nós necessitamos Da higiene mental Através da oração E do alimento Que é a palavra De Jesus Que não são palavras Simplesmente colocadas Na voz Mas foram atitudes Que ele Vivenciou E que depois Explicou Sem esses dois Recursos Da higiene E do alimento Espiritual Nós não conseguiremos Transitar Na sociedade Que nós compomos Nem dentro De nós mesmos Porque poderemos Estar numa casa Confortável Fartamente Mobiliada Com recursos Materiais Sabe De primeira linha Mas dentro De nós Estarmos num deserto Sem oásis Então estar vivendo Na terra Hoje Sem os valores Do Cristo É estar caminhando Num deserto Sem oásis É desespero É desarmonia É dor É morte É morte Por isso que ele Diz que é o caminho Da verdade e da vida Eu sou o caminho Da verdade e da vida Ou eu sou o caminho A verdade e a vida Porque Jesus É o oásis No deserto Das nossas emoções Entretumultuadas Refletimos Nessa passagem Dessas crises Todas Nesse momento de Natal Por que que Jesus Planejou Pernoitar Ou dormir Suas primeiras noites Materialmente Num estábulo Porque a manjedoura Lembra o alimento É onde os animais Se alimentam E nós Ainda estamos mais ligados A animalidade Do que a espiritualidade Que nos compõe Então Aquela noite Deitada na manjedoura Ele se coloca Como o pão Da vida espiritual Para nós Mas por que Num estábulo? Porque ele podia Estar numa manjedoura Dentro de um quarto Qualquer Mas ele está Num estábulo Por que? O que é que Compõe o estábulo? Dejetos Toda uma situação Ainda que lembra As coisas mais rudes Mais primárias O odor De um estábulo Não é de um perfume Francês Então Está dentro De um estábulo Dormindo numa manjedoura O estábulo É o nosso coração Ainda cheio De vibrações Muito distorcidas Pelo egoísmo Pelo ódio Pelas paixões Inferiores E a manjedoura É justamente Essa emoção Que ainda não está Bem harmonizada E precisamos Limpar o nosso íntimo Para que esse estábulo Passe a ser Uma casa mental Saudável Não é? Então é como se o estábulo Fosse a nossa casa mental E a manjedoura O nosso coração Então nós precisamos Aliar o nosso pensamento Ao pensamento do Cristo E a nossa emoção A mensagem do bem Que Jesus nos traz Para que saibamos Transitar no mundo Sem ser do mundo Sem nos desesperar E se ontem Fomos responsáveis Por crises Muito dolorosas Que hoje sejamos É como se na juventude Fossemos um incendiário E no determinado momento Da vida Fossemos um bombeiro Conhecendo Jesus Nós passamos A ser bombeiros Apagando os incêndios Cujos focos Fomos nós Que implantamos E você falava Em animalidade E Joana fala aqui Da questão Da exacerbação Da volúpia Do prazer E da violência E a gente tem acompanhado Com preocupação Natural dos tempos Modernos Das crises A luta de muitos Companheiros Em relação Ao desequilíbrio No que diz respeito Ao campo sexual Essa busca Do prazer desenfreado Como fuga Para muitos Tem destruído Famílias Tem provocado Situações graves Como suicídios Processos obsessivos Extremamente violentos Tudo Por essas questões Que Joana traz aqui De crises Que as pessoas Não conseguem resolver Não conseguem lidar Com os desafios Da vida Não conseguem lidar Com as suas frustrações Com seus medos E acabam derrapando Nessa busca Desenfreada Do esquecimento Pelo prazer Dentro das nossas Casas espíritas Dentro de igrejas Dentro de todas As religiões Mas falando especialmente Das religiões cristãs Temos visto Grandes escândalos Sexuais E situações Que ocorrem Todos os dias De companheiros Muitas vezes Bem intencionados Pessoas que não Têm um coração Que você diga Essa pessoa é ruim Mas que se deixam Levar Por processos Obsessivos Pela fraqueza moral E destroem As próprias vidas Porque a gente Normalmente Tem as pessoas Como Que tem desequilíbrio No campo sexual Como pessoas ruins Não necessariamente Eu me recordo No livro Sexo e Obsessão Do Oswaldo Pereira Franco Também pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda Ele relatando A história do Padre Mauro Aquele livro Me comoveu Bastante Porque Você Que era um homem Que tinha um desejo No bem É muito interessante Porque quando você Escuta falar De um padre pedófilo Isso nos causa Repulsa Né? Porque é um sacerdote Alguém que Que tá ali pra cuidar Pra acolher E o padre Mauro Conta a história Do livro Era um padre pedófilo E o que me chama A atenção E aquilo mexeu muito Comigo quando eu comecei A leitura do livro Porque quando a gente Fala em desequilíbrio Sexual A gente pensa Em muitas coisas Mas a pedofilia É algo que nos choca Eu tenho um filho Então você pensa No seu filho Imagina Um padre Abusar de uma criança E eu já comecei A ler o livro Com uma Um certo julgamento Aquilo não me fez bem E logo no início Do livro Os espíritos Falando sobre o padre Mauro Dizem que ele era um homem De caráter nobre Forjado em bons sentimentos Mas fraco Fraco E que trazia De vidas passadas Uma situação Muito complicada No campo sexual E a mãe dele desencarnada Em grande sofrimento Vendo o que o filho fazia Ele era um educador Numa escola E se aproveitava Desta condição Para abusar das crianças E o livro é muito bonito Porque é feito Todo um trabalho Da espiritualidade Para ajudar o padre Mauro A nível de esclarecer E libertar Exatamente E aí Vou fazer um spoiler Aqui rapidinho Quem quiser ler o livro Vai ler os detalhes Mas o padre Mauro Provavelmente ainda Ele está encarnado E ele hoje trabalha Com crianças Especiais Crianças com necessidades Especiais É o que o livro Deixou como mensagem No final Para que ele tentasse Se reeducar No que diz respeito Ao campo sexual Então são desafios A Joana fala Sobre essa questão Da busca Da volúpia Do prazer A gente tem que ficar Muito atento Porque nenhum de nós Está livre disso No campo mental A gente se permite Muita coisa A gente às vezes Não se permite Fazer na prática Do dia a dia Mas no campo mental A gente se permite Muita coisa E nós precisamos Ficar atentos Porque isso é o início Daquilo que pode Nos levar A beira do precipício Miranda está aqui Olhando para o relógio Para dizer que Você está ouvindo o que? Momentos com a Joana Estudando o Homem Integral Juntos Eduardo Araújo Miranda e Isaac Na técnica Isaac fica ali Só de olho na gente Não é? É, lembrando Continue sua fala Porque ela está Bastante esclarecedora Lembrando que a gente Está aqui no capítulo 4 Sim No item Insegurança e crises Lá no oitavo parágrafo Quando a Joana Vai falar sobre a questão Da exacerbação Da volúpia Do prazer E da violência E aí também Falamos da questão Dessa busca desenfreada Pelo prazer sexual Pelo prazer das drogas As fugas em geral E também uma das consequências É a violência É a violência O ser humano Nunca esteve tão violento Como está hoje Eu observava ontem ainda No trânsito Como as pessoas dirigem As pessoas dirigem Seus automóveis Como se elas estivessem Numa guerra Jogando os carros Um em cima do outro Uma coisa Tinha momentos Que eu ficava com medo De dirigir Tamanha a violência Das pessoas No trânsito Desnecessariamente De onde vem essa violência É do trânsito? Não A violência não está no trânsito A culpa não é dos carros É quem está ali dentro E por que quem está dentro Do automóvel Está tão violento? As pessoas brigam Se xingam Seja no supermercado Seja na fila do banco Na rua As pessoas esbarram Umas nas outras E ofendem umas as outras Porque esbarraram Umas nas outras Então É um momento de crise É um momento onde as pessoas Não estão sabendo lidar Com as pressões O mundo moderno É um mundo de muitas pressões A gente Tem que trabalhar muito Tem que ganhar dinheiro Para dar conta De muitas coisas E muitas vezes Vem o desemprego Muitas vezes Vem a doença A dificuldade na família E as pessoas Não estão sabendo lidar E ao invés de buscarem Como a Miranda Muito bem falou Anteriormente Em Jesus Buscarem na sua fé O equilíbrio A força A coragem Eu vim aqui Para a rádio Com a Miranda Escutando a mensagem De uma amiga Que está passando Por duríssimas provações E ela falando Da fé E nós ficamos ali Emocionados Ouvindo a mensagem Da companheira Porque realmente Ela Uma pessoa simples Porque a gente Imagina o que Quando fala em fé A Madre Teresa Chico Xavier Pessoas que a gente Reputa como especiais A gente estava falando De uma companheira Como eu Uma mãe Anônima Uma dona de casa Uma mulher humilde Simples Marcada pela dor Em uma família E que demonstrando Uma fé Uma coragem E ainda agradecendo A Deus E pedindo força Para pagar Todas as situações Que ela tiver De comprometimento Com aqueles afetos E falando isso Com bom ânimo Agradecendo Sem revolta Eu sempre falo Quando eu comento Dessa pessoa Conheço outras Como ela Porque existem São anônimas Mas estão aí Mas são pessoas Que tem fé Como eu queria Ter a fé Que essa mulher tem Já ouvimos Vários depoimentos De pessoas A quem o Gerson Atendeu Socorreu E auxiliou Na libertação Dessa angústia Dessas marcas Dolorosas da alma Agora Essa abordagem Que você fez Da sexualidade Interessante Porque a energia Sexual É a potencialidade Divina No espírito Imortal Que nós somos E quando Essa energia Ela não está Harmonizada O melhor Ou mais possível Tudo em nós Destrambelha Eclodindo No mau uso Das forças Genésicas Porque a energia Sexual do espírito Transcende A energia Genésica A energia Genésica É aquela Que está ligada Ao aparelho Reprodutor Masculino E feminino Agora As forças Sexuais Da alma É essa potencialidade Divina De cooperar Com o pai Através Do bom pensamento Da boa ação Da boa escolha Então as pessoas Que se dedicam Às artes De uma forma Saudável Construtiva Libertadora Boa música Boa pintura Eles estão Colocando Essa energia A serviço Do bem Materializando A poesia Na terra A música As vibrações Divinas Quando nós falamos De energia sexual As pessoas pensam Só naquele Que vive Tendo relações Sexuais Atropelada De uma forma Não A energia sexual Mal administrada É toda a potencialidade Nossa espiritual Canalizada De forma equivocada A maledicência Ficar olhando A vida dos outros Ouvindo o maledicente Que é ser maledicente Junto Então tudo que nós Agimos Pensamos E fazemos De forma descoordenada É o mau uso Da potencialidade Do espírito Que é a energia sexual Por isso que Quando perguntaram Kardec perguntou Tem sexo Os espíritos Sim Não como imaginais Porque nós Associamos sexo A sensualidade Ou ao ato sexual Que tem mais a ver Com a energia genésica Tem tudo a ver Com o aparelho Reprodutor Com genes A energia sexual Do espírito É a potencialidade Dele De ser instrumento Do pai Por onde passar Eu conversava Com um companheiro Recentemente Ele falou assim Eu não acredito Que uma pessoa Seja capaz De viver sem sexo E eu falei assim Existem pessoas E diversas pessoas Agora ninguém tem Que fazer isso De forma Forçada Isso é uma busca Consciente Você tem cientistas Que vivem dedicados A pesquisa Ao trabalho Acadêmicos Filósofos A pessoa não Pensa em sexo Porque ela direciona Toda essa energia Para o seu objeto De prazer Que no caso Ali é a pesquisa É salvar vidas É o estudo Você tem pessoas Como Chico Xavier Como Divaldo Como Madre Teresa Como Irmã Dulce Que viviam Para a caridade Essa necessidade Que nós temos Do ato sexual É uma questão Muito particular Que tem mais a ver Com sensualismo Do que com a sexualidade Exatamente A sexualidade Olha Paulo diz assim A se abrazar É melhor casar Não é? Porque se essa energia sexual Está canalizada Para o aparelho reprodutor De uma forma intempestiva Então é melhor Se harmonizar Agora lembramos Que Jesus Ele potencializou Para nós O referencial Da ânima E do ânimos Que é justamente Essas duas polaridades Do espírito De uma forma harmonizada E a sexualidade Do Cristo Na terra Foi fazer o bem Cumprir a vontade Do Pai Amar e servir E os nossos jovens São os que enfrentam A maior dificuldade No que diz respeito A questão dessa busca Como diz Joana Aqui da volúpia Do prazer E o mundo O jovem Eu atendo muitos jovens E eles sempre me questionam Ah, mas Hoje em dia é comum Você fica com uma pessoa Hoje Aí tem relação sexual Com ela E na semana seguinte Tem outra balada Você tem relação sexual Com outra Às vezes com duas Ao mesmo tempo A promiscuidade Então eles estão Muito perdidos Nessa busca do prazer Que na verdade Não traz paz Eles não vivem em paz Eles vivem sempre Sedentos E desequilibrados O que eu tento Passar para eles E por exemplo A própria doutrina Também fala Que é o equilíbrio A doutrina espírita Ela não vai cercear Você em nada Ela não te proíbe de nada Ela te mostra As consequências Dos atos Sim Nós temos a liberdade Como dizia Paulo de Tarso Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Sim Há consequências Então A doutrina espírita Não prega o puritanismo Prega o respeito E o equilíbrio E nem diz Há outro Que deve fazer Abstinência sexual Porque isso é violência Exatamente É violência moral Em qualquer dimensão Seria uma violência moral Nós vamos observar Que quando alguém Resolve viver Abstinência sexual Sem a concordância Do companheiro Está sendo violento Mahatma Gandhi Ele vivenciou isso Mas antes Ele sentou com a esposa Conversou da proposta de vida Das experiências Que ele E Gandhi Ele se dizia Sexólatra É verdade Mas ele sabia De uma necessidade disciplinar dele E tinha Sofria muito assédio Então Para que não ficasse Mais vulnerável Ele chamou a companheira E juntos Concordaram Em viver Essa realidade Porque você determinar Que vai viver Abstinência sexual Desconsiderando Seu companheiro Sua companheira Está violentando Moralmente Moralmente Porque daí Pode descambar Para uma situação De adultério Que é o caso Da mulher adúltera Quando Amélia Rodrigues Em uma das suas obras Vai estudar E vai mostrar Que o companheiro dela Levou para casa Um amigo E maltratava ela Não dava A devida atenção E ela Vulnerável Cedeu aos encantos O amigo dele E depois É colocada em sociedade Como sendo a adúltera Que estaria Exposta ao apedrejamento Que Jesus libertou Nos dando uma lição Não é? Exatamente Então que fique Para a nossa reflexão Todas essas Colocações de Joana Sobre Esse desequilíbrio Na área sexual Nessa volúpia Pela busca do prazer Da violência Dessa desumanização Da criatura Para que nós Não julguemos A quem quer que seja Não é propósito Dos espíritos E nem deve ser O nosso Nem dos espíritas Não deve ser Não é? Julgar a ninguém Mas que a gente Reflita sobre o que Estamos aqui Lendo Estudando Sobre o que diz Respeito ao nosso Comportamento Temos que aprender A parar de olhar Para o outro E olharmos um pouco Para nós mesmos Com essa censura Nosso mestre Já dizia Bastante claramente Seja indulgente Com teu próximo E severos Consigo mesmo Que a gente Não inverta Ou subverta Os ensinamentos Do Cristo Sendo severos Com o outro E indulgente Consigo mesmo Aquele que não tiver pecados Atire a primeira pedra E na área da sexualidade Ou da sensualidade Somos artífices Do nosso inferno interior Todos nós Somos bem enroladinhos Nessa área Temos que nos disciplinar Com certeza Então muita paz A todos Vamos refletir bastante Sobre o que estudamos E semana que vem Estaremos de volta Se Deus quiser Muita paz Que Jesus nos guarde A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda